A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E chama na cama de cachaça E as vezes caçam Olhe a nada E chama na cama de cachaça Quem diz que vai mudar? Falou, vou ajudar Sorrindo eu lamento Pessoas vem e voltam no mesmo sentido Caindo em tentação no loop infinito Estreta a mão para ver o que vai dar Nada Nada Não tenho nada pra te dar em troca Só tem o loop infinito A cada passo que seguir e ver o mundo girar De mãos atadas Não tenho nada 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 Não tenho nada